As crianças em festa, comemorando o dia das crianças, o dia de Nossa Senhora Aparecida também. Quero aqui agradecer a todos de coração e pedir a bênção, a proteção de Mãe Aparecida, a todos que nos ajudam, que colaboram conosco nesse dia tão importante. Bom, e esse momento é muito especial, não só para as crianças, mas para vocês também, que foi feito através de parcerias nesse momento. Graças a Deus, nós temos muitas parcerias, muitos benfeitores, que estão sempre nos ajudando, né? Estamos aqui de prontidão para receber mais. Quem quiser e tiver seu coração generoso, esteja atento a nos ajudar. Hoje a gente está fazendo a comemoração do dia das crianças e já de Nossa Senhora Aparecida, né? Buscando, assim, ajuda na comunidade, então conseguimos dar essa linda festa para eles. E é o dia que eles dizem assim, nossa, hoje foi o dia mais lindo que eu tive, né? Saíram conversando por aí, as mães já estão agradecendo, são gratas pelo trabalho que o Sejupa faz, né? E principalmente hoje pela... essa alegria que a gente está dando para eles, né? Da festa. Por isso daí a comunidade deu umas lembrancinhas e nós também preparamos essa lembrancinha aqui para dar para eles como um sinal de carinho, né? Para as crianças. Porque a gente aqui no Sejupa, nós priorizamos a criança e sabemos que eles precisam ser amados e queridos, né? Então todos os funcionários aqui no Sejupa sabem desse lema nosso, né? Que é tratar com amor, com carinho, com caridade, mesmo aquele que é o mais difícil da comunidade. Mesmo assim. A gente está tentando trazer um pouquinho mais de alegria, um dia divertido e diferente para eles. E para isso ninguém faz nada sozinho, né? A gente contou aí com muitas parcerias, teve um idealizador e com isso surgem muitas parcerias. Então nós tivemos aí muita, muita gente ajudando em valores, em doações. Então a gente sai daqui bem realizado, bem feliz. Qual é o sentimento em fazer parte desse momento aqui das crianças? Ah, é muita alegria, muita gratidão. A gente se envolve, assim, vê a alegria das crianças. Isso é gratificante, com certeza. Eu, na verdade, estou me sentindo mais criança do que eles, na verdade, né? Que eu estou curtindo mais a festinha, que eu praticamente não tive isso. Então eu estou fazendo o que eu não tive para as crianças, né? Então o que eu apoio? É fazer a alegria deles constantemente, não só nos dias das crianças, que eles são lembrados todos os dias, na verdade. E, como é um dia especial, a ideia bateu novamente, eu, casa e irmã. Então, vamos fazer a festinha das crianças? Vamos! Juntamente com alguns comércios que ajudaram. Teve a Iguaçu Máquinas, que fez uma doação para a gente. Alguns doaram as caixinhas, as lembrancinhas. O outro doou o sorvete. E assim foi indo. E a gente entrou para fazer a diferença da vida dessas crianças. Bom, Danilo, como que você se sente em fazer parte desse momento tão especial aqui para o Seju? Eu não sei nem explicar. É uma sensação que não tem explicação. Que é fazer o bem, indiferente para quem, entendeu? Então, não tem explicação. Eu só sei que eu estou muito feliz. Eu só sei que eu estou muito feliz.